E aí pessoal, suave com vocês, tudo de boa, tudo nanás, estamos aqui pra jogar um Rainbow Six Enquanto isso eu vou bater um papinho aqui com vocês também Alguns já sabem né, eu tô noivo agora né Eu agora tô preso, é por isso que tá a falta de vídeos aí tá gente Desculpa aí a falta de vídeo, mas me prendi Ah, se eu fudeu Semana eu tava resolvendo as corridas do noivado, essas paradas Foi tudo muito bem, já correu tudo ótimo, eu não tinha falado nada aqui Porque eu não tinha dado tempo, os vídeos que já tava saindo, tava tudo gravado já, já tava editado E eu acho que eu vou entrar na partida rolando aqui já Tão varando a janela que tu objetiva Ixi, os caras tão falando áudio de jogo ali Eu não vou liberar meu microfone, depois não me ouvir que eu tenho vergonha, eu sou meio vergonhoso Bom, eu noivei né, e vamos voltar, vamos tentar voltar ao normal aí Com a frequência de vídeos diários E tem alguns vídeos de... Sacaga não De Battlefield 1 pra editar aqui ainda Tem muito vídeo pra editar aqui Rainbow Six eu não tinha não Comecei a gravar agora Ih, essa parada aí Deixa eu esperar essa partida acabar aqui né, que eu entrei na partida rolando Por que você não fez isso? E já já Eu volto aqui pra vocês, beleza? Vou lançar um cortezinho louco aí, pra não demorar muito É porque eu acho que eu já falei que eu tinha que falar né Que eu tava sem vídeo, porque eu tô noivo agora Mas não é porque eu tô noivo, é porque tipo, não deu tempo de gravar nada e nem de explicar nada pra vocês Mas aí, chegamos a 4 mil inscritos Chegamos a 4 mil inscritos e... Tô feliz pra caralho, a gente bateu essa meta aí Ih, teu cara morreu por foguinho Eu vou fazer um especial, eu não sei se eu faço um especial Comenta aí o que vocês acham Faço um especial Um vídeo de BMX ou algo do tipo Ou... O Igor Responde Eu vou fazer um Igor Responde, é melhor cara O Igor Responde é melhor Eu não sei se eu faço, eu vou fazer um vlog separado De Igor Responde pra vocês comentarem Eu posso responder vocês E desafios também, lanço desafios no Rainbow Six No GTA, desafios no... Na vida real também Me pode desafiar, é que eu tento fazer Na vida real eu não garanto fazer tudo não Mas eu vou tentar Vou tentar mais ou menos Opa, opa, opa Sai da frente pra que esses caras fazem spaw Vou levar aquela câmera ali Porra, de primeira, jovem Tem um cast, né? É, tem cast, tem cast Sabia que eu escutei o barulho do cara rolando um bagulho aqui Ó, a câmera Safado Eita, porra Perdi a chance de tacar fogo no cara ali Podia ficar um cara no cantinho aqui Ai, meu Deus, o cara vai rushar Ah, não, foi o Thermite Porra, mas o cara morreu aqui na forma Muito burra esse sledge Olha que fila da puta Não para de jogar câmera esse corno Tomara que ele esteja aqui embaixo Que aí eu vou pegar ele de jeito Calma aí, deixa eu ver aqui Ele não tá aqui esse viado Eu vou cozinhar a granada E vou jogar aqui, ó Quer ver? Vou jogar ali assim E vambora ver Não deu nem dano Ai, meu Deus Batatei, batatei Ele matou a Ashe, matou Mano, eu vou dronar Porque eu tô com medo Eu estou com medo Vou dronar aqui que é melhor Ah, ele morreu Cara, o time tá todo morrendo, mano Opa, tem um cara ali pra onde? Ah, não, tá Não sei se eu taco o foguinho ali Nossa senhora Pra vocês verem como é que eu tô batata Se eu tacasse o foguinho ali Eu ia acertar Os caras, eu ia matar os dois Eu deixei o áudio do jogo liberado Nossa, cinco caras, maluco Tinha cinco Nossa senhora Gente demais Eu demore, velho Nossa Aí, aí Boa, garoto Não tá aí não, seu anto Não tá aí não, seu anto Show, mano Caralho O cara tá todo besta lá Ele tá varando embaixo, filhão Sai daí Aí, cuzão Ah, ganhei assistência Eu acertei esse Egg Filha da puta aí Eu quero ver isso, filhão Eu quero ver Ele não tá me ouvindo não, tá, gente Eu quero muito ver Eu quero ver esse ex Vai ser foda Mas aí, gente É isso Esse vídeo é mais mesmo pra anunciar Mas eu tô jogando aqui Pra trazer um remorso Pra não faltar, tá ligado E vocês apoiam bastante Aquela série Dorgas Olha onde é que o cara dronou, velho Nossa Vai chegar um cara lá na escada Vai dropar Ah, não Ele tá na escadinha ali É Sai do drone, burro O cara vai te pegar O cara acabou de sair Meu Deus do céu, velho Olha o cara pass... Como assim? Eu não me viu, cara Não entendi isso agora Não entendi Mas eu vou... Caralho, vou fazer isso já Caralho, tô ficando erroso Caralho Que cagada desse maluco Onde é que a Valkyrie passou, viado Não, não Mas foi uma cagada horrorosa Isso, velho A Valkyrie... Que bicho cagado, velho Que bicho cagado Na moral Mas aí, gente É... A edição... O vídeo do Orgas vai voltar Eu tô gravando aos poucos Demora mais um pouco Porque Eu tenho que planejar O que eu vou fazer Essas coisas E eu preciso de gente Pra gravar agora Agora tá faltando gente pra gravar Se você quiser gravar comigo Me adiciona na PSN aí Tem gente pra gravar sim, mas Eu vou de Valkyrie É... O pessoal quase não entra Fica todo mundo ranqueado Ninguém quer entrar Essas coisas Eu chamo todo mundo Eu chamo, chamei Eu chamo geral Mas ninguém vem Não sei porquê Deixa eu dar um alô Pra esse cara ali Que ele deu uma cagada louca Deixa eu dar Aqui, ó Vou ligar o microfone da câmera Maluco, tu deu uma cagada Com a Valkyrie, hein, fi Fua, mano É, Luba Não sei como é que ele não me viu, cara Caralho, maluco Eu tomei um susto Quando eu vi essa parada Vai, caralho, mano Qual é a Valkyrie? Doidona, mano Eu acho que ela Passou mirando pra cima, mano E deu mole Cara, eu acho que ela Vem de cima mesmo Não, não Ela não vem de cima, não Porque na hora que você tava dronando Eu vi Eu vi ela passando pelo drone E indo pra escada Eu até falei assim Ih, vai tomar Só que Só que ela tava de costas pra turma Eu falei, caralho Não entendi nada, entendeu? É, também Quando eu saí Quando eu saí da Colher na minha frente O que, cara? Eu tomei um susto, mano Falei, caralho Que porra é essa? Eu acho que ela passou Mirando pra cima E ela deu mole Deu demais Os inimigos localizaram Pior que eu nem me escondi, cara Fui bem exposto Eu não abaixei, não deitei Não fiz nada Só a buzeia, cara Eu vi Já começou Eu sou eu Já tava ferrado Aqui mesmo A Clara boy Aqui Fui na escada Ela tem um drone na escada Na sua frente Aqui tem um drone Já quebrei o drone Deixa eu dar uma olhada Nas câmeras Eu to olhando a câmera Morreu Eu sei o que é Não basta eu dar a volta nele Se eu não morrer, né Eu to Achei um Que eu não sei Será que ele me viu? Não, eu matei um Do lado de fora, mano Ai, viado O capitão Tá lá fora? Cara, eu acho que eu matei O capitão Se não me engano, mano Nossa, você deve ter Derrubado dele Eu to escutando O barulho da arma dele Matei, matei, matei Matei Meio batata Mas matei Tem um em cima, cara Eu não consegui pegar ele Nem vi quem era Acho que deve ser o Teth Que tá marcado É só não dá mole Vou ter que dar a volta Será que tem termite? Como que é pesado Meu Deus Se continuar nessa rádio Os inimigos te detectam Tá porra Dei mole Sai aqui Ah, é tudo quebrado aqui, mano Ei, 15 segundos Eles vão roxar Só mais 15 segundos Tá só olhando aqui dentro Fica esperto aí Temos que pegar a... 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 Temos que pegar a janela lá atrás, mano Dentro da... Entro, entro, entro Entro, dentro Atra, 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 atra Atra, atra! 5 segundos restantes Tô em praia, tô descendo. Ah, boa, boa. Ele já tinha deitado ele já, porque ele tá caído. Pode ir pra. Caralho, cê viu quanto tiro eu dei na cabeça, barra peito dele, ele não morreu? Ele não morreu direto, ele caiu. Calma aí, Termite. Calma, Termite. Ah, mano, caralho. Não tinha ninguém ali, eu mal. Botou a cara e me matou. É, os gatos estão ali. Caraca, fio da mãe, derrubei. Ah tá, matou. É, que apareceu 75 pra mim aqui, eu falei, caralho, derrubei. Tô dronando aí. Nossa, tem castor, véi. Que merda, véi. Ah, e tem um atrás da porta aqui do lado, aqui na esquerda, tá? Chega aqui na manhã que eu acho que tu pega ele. Calma aí, não, não, mas saiu, saiu. Tá na escada, é o Pils. Nem inventa. Vou cozinhar a granada e jogar lá que ele vai ver que é bom pra tosse, fiado. Ah, e saiu de lá. Drone pronto. Caraca, a granada não quebrou, véi. A barricada. Calma, Black, calma, Black. Tá ali ainda. Tem um Pulse, o Pulse tá na escada. Aham. Caralho, ele não derruba esse viado. Tá lá na escada, não. Calma aí que eu vou explotar ele, vou explotar, vou explotar ele. Calma aí. Ah, ele subiu. Calma aí. Eu explotei. Olha meu carinhete. Vai! Pega o Pulse, pega o Pulse. Boa, garoto. Pegou o Pulse? Pegou, pegou. Cadê os outros lá? Tem... Drone pronto. Eu tô sem... Eu tô sem drone agora. Alguém quebra lá? Quem tem carga? Eu não tenho carga. Ah, os dois. Tem um em cada porta. O... O Hulk, ele fez um braço na parede. Que baguei, mano. Vai, 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 vai. Carga demolidora preparada. Caramba, que fila da mãe. Não morreu, velho. Caramba, que fila da mãe. Não morreu, velho. Eita, porra. Ah, vai tomar no cu. Boa. Ganhando, porra. Isso aí. Aliados. Aliados venceram. Ah, o que é isso? Que engraçado. É você que tá tirando chateau, Hugo? Sou eu. Tô abrindo o chão aqui. Ó. Opa. Aquela emoção de matar alguém no cap, ó. Boa. Ah, mano. Embaixo da escada ali, Hugo. Ah, atrás da escada que você passou. Ah. Aham. Tá melhor na escada. Sensor preparado. Vou ver se eu beijei ele aqui. Ah, o sensor ficou uma merda, velho. Por que que foi mexer no sensor? Ah, o sensor. Não fica marcando, não. Fala onde ele tá. Porque senão ele vai destruir a câmera. Já destruiu. Parece bem que deve ter morrido que não tá com o fone. Sensor cardíaco preparado. Caralho, o sensor tá uma bosta. Ah, tá. Já achei. Ele tá aqui quebrando a porta. Tá aqui comigo aqui, ó. Ah, eu tava esperando ele entrar porque ele ia... Faz o que? Ah, não. Ele destruiu. Tá mó imprensoso ele entrar. Ah, esse tá aqui atrás comigo. O filho tá em cima. Naquela sala que a gente tava, Igor. Ah, é? Acabou de passar naquele corredor, tá ligado? Ih, vou lá pegar ele agora. Tem que passar com ele na frente a escada mais ou menos agora. Tão marcando ele lá. Eu marquei ele uma hora, mas já foi, velho. O problema é que as duas já portas e a janela tão aberta. Ele deve ter entrado depois... Olha ele ali. Caralho, filho da puta. Nossa, ele tava camuflado ali, velho. Cara... Dá pra ele... Dá pra ele varar. Dá pra ele varar o chão. Fudeu. Puta. Agora... Fica aí, fica mirado aí que tu pega aí. Ah, o filho tá no mesmo lugar, mano. Tá em cima e a essa. Mas vão entrar aí, se os dois estiverem aí. Nossa, eu dei mole. Não é pra não ter morrido com o filho da janela. Eu não tenho visão, né? Se ele entrar pela janela. Não, mas... Olha ali do lado do Hulk ali, ó. Só você meter nesse buraquinho ali. Se os dois não entrarem juntos. Ele te viu pelo drone, tá? Oh my... Ganhamos? Ganhamos. Ele tava aqui dentro. Aham. Foda-se, foda-se. Ninguém quer entender nada. A gente ganhou. 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 Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Valeu todo mundo que assistiu. Dá um like aí se você gostou. Entendam? Eu estou preso agora. O bagulho é doido. Eu tava conversando com o pessoal aqui. Vocês viram, né? Eu nem conheço. Entrei no jogo mesmo, normal. Mas é isso aí. Valeu todo mundo que assistiu. Like, favorito. Favorito não. Dá like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você é novo. E esperem as próximas edições aí. Se quiser deixar alguma pergunta com o hashtag Igor Responde. Eu vou responder também no Igor Responde que eu vou fazer, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Bye.